O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou nesta quarta-feira, 3 de junho, 56 processos. A sessão virtual foi comandada pelo presidente Joaquim de Castro. Estiveram em análise processos de cidades como Rio Verde, Porangatu, Alto Paraíso, Goiânia, Caçu, Amorinópolis, Nova Aurora, Goianira, entre outros municípios. Todas as informações do TCM você pode obter no canal do YouTube e nas redes sociais, inclusive acompanhar ao vivo as sessões nas terças, quartas e quintas-feiras. Neste período de pandemia, o TCM tem realizado trabalho remoto, lives e sessões virtuais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.